E volta então com o nosso espaço feminino no tema saúde, vamos conversar sobre a pauta doenças cardiovasculares e hoje com a gente a chefe Marcela Maia. Então, vamos começar? Vamos. Com o nosso inhame. Rosti. Rosti. Isso. Vamos lá. Então, aqui a gente já tem todo o mise en place pronto, tá? O inhame tá ralado. A berinjela, abobrinha e tomate a gente corta em rodelas e a cebola em meia lua. Eu já tenho aqui, eu tô usando essa panelinha própria pra omelete, né? Que se usa. Eu já untei, tá? Eu untei com óleo de palma, mas a dona de casa ou quem tá assistindo pode usar, pode untar com azeite. Eu untei um pouquinho só, só pra ficar douradinho, mas também se você for usar uma frigideira antiderente nem precisa untar, não precisa usar nada de óleo. Eu vou preencher aqui a frigideira com o inhame. É importante que a gente preencha bem, não deixe nenhum buraquinho, tá? Preenche bem nas bordas. E o inhame, ele já tem essa liga, assim, que ele já vai dar, já vai dar liga pra nosso inhame rosti. Não precisa de mais nada. E eu tô usando o inhame justamente pra, de acordo com o assunto, né, de hoje, que é doenças cardiovasculares. O inhame, ele é uma raiz ótima pro sangue, né? Ajuda a circular o sangue e é perfeito pra quem tá com algum problema, alguma doença. E também pra quem não tem, usar também pra se prevenir, sem dúvida. Prevenção é muito importante. Contato da chefe Marcela, tá aí no vídeo pra você. Então, Marcela, agora vai... Vamos pro fogão, é isso? Isso. Aí agora a gente vai colocar no fogo médio, tá? Não coloca em fogo alto, não pode queimar. Aí, você quer que eu te ajude? Quero, por favor. Então, pronto. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Você falou fogo médio. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar aí pra ver se a gente vai adequando, de repente... Isso. Quem tá em casa e não tiver essa frigideira, pode usar a frigideira comum, tá? Não tem problema nenhum. Fazer como se fosse uma tapioca, assim, fechando. Pro ratatouille, a gente vai fazer elas em camadas, tá? A berinjela, ela tá aqui na água com sal, pra tirar um pouco do amargor dela. E pra ela não escurecer, tá? Eu vou começar com a abobrinha. Eu vou só escorrer aqui. A gente vai fazer elas intercalado, tá? Então, a gente vai intercalar a abobrinha, a berinjela, abobrinha, um tomate. E tá tudo cru, tá? E vai pro forno. Então, pode levar cru mesmo. Porque elas soltam bastante água. Elas cozinham na própria aguinha delas. Você disse que você já aprontou, você já deixou aqui um feito, né? Isso, eu já deixei um feito, tá? Mas o tempo de cocção, qual é o tempo? Então, você vai colocar no forno de 10 a 15 minutos com papel laminado em cima. Pra acelerar um pouco esse processo do cozimento. E depois, você vai colocar por 20 minutos. Ela já vai ter soltado a aguinha dela. E depois você coloca por mais 20 minutos no forno. Então, um total de meia hora, 35 minutos. Vai depender do forno da pessoa. Tá, aí você pode fazer o desenho que você quiser, na sua forma. Fica um prato bem bonito. Isso aqui já é um prato, né? Bem completo, assim. Bastante vitaminas, minerais. Tá, a gente pode finalizar aqui. Assim. Aí, a cebola vai a gosto, tá? Eu cortei aqui, tem uma cebola, meia cebola pequena. Então, vai depender do tamanho da sua cebola e do gosto também. Você vai preenchendo com a cebola aqui, tá? Agora, pra finalizar, a gente vai usar um pouquinho de azeite. Supermax, dá um take aqui do Iami que tá... É, ele já tá começando a fazer o barulhinho. Já, né? Aí, como é que a gente tá falando? Quando ele começar a fazer o barulhinho, você já, ó, já dá uma ajeitadinha nas bordas, pra ele ir tomando a forma dele. Pra ele também não grudar. Tá? Ó, a gente vai fazendo assim, pra ele já ir desgrudando. Agora, eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Por cima do ratatouille. Colocou a cebola, né? Salzinho. Isso. Eu uso aqui o sal rosa, tá? Ou o sal do Himalaya, ou o sal de rocha. Que é o sal que tem mais vitaminas e minerais. Melhor pra nossa saúde. E eu vou usar o manjericão, fresco, mas também você pode usar outras ervas. E mais de uma erva também. O tomilho, o manjericão, o orégano. Pode usar diversas ervas. Fica uma delícia. E aí você coloca aqui em cima, assim mesmo. Bem rústico. O alecrim. O alecrim. Fica uma delícia. O alecrim, eu sou fã do alecrim também. Uma delícia. Manjericão e alecrim, assim. Isso. Esse prato é bem legal você misturar as ervas. Tá? E aí você coloca um papel laminado por cima. Vai ao forno, 15 minutos. Depois mais de 20 minutinhos. Pois é, aí a nossa chefe. Marcela, que tá aqui com a gente hoje. E o Super Max, com aquele take maravilhoso do nosso prato. Chefe, ó. Ó. Tirando, gente, do forno ali. Ó como é que fica. Olha como é que ela solta a aguinha. Olha só. Agora, Marcela, ficou quanto tempo no forno? Esse aqui, a gente já entrou no estúdio e ele já estava já no forno, né? Então, quanto tempo que tá? Ficou mais meia hora no forno. Mais ou menos meia hora. Que é o que vai acontecer com aquele ali agora. Ela já tá bem cozidinha. Ó. A gente já pode rechear, tá? Ah, vamos rechear aqui mesmo. Isso. E isso aqui foi apenas uma sugestão de recheio. Como a gente tá falando de doenças cardiovasculares, né? Não utilizar muita gordura. Mas você pode usar um queijo magro, um queijo branco, ou uma pastinha. Enfim, pastinha de grão de bico fica bem gostoso. Fica à vontade, tá? Depois você pode também colocar um manjericãozinho fresco, que fica uma delícia. Uhum. Tá? Olha, ele já tá ficando... Você olha um pouco na bordinha, você já vê que ele já tá ficando bem douradinho. Agora você vai fazer, então... Aí eu vou juntar. Vai unir, vai fazer a junção. Então, vou juntar. Vamos lá, então. O que você riu, Marcela? Saiu um pouquinho aqui. Nada. Gente, acontece nas melhores famílias, vai dizer que não. Ah, com certeza. Cozinha é assim, né? Isso. Agora eu vou pedir o do Supermax pra ele mostrar a chefe Marcela também aí. Eeeeee! Porque olha só. A ideia... E é legal você ficar virando também, tá? Pra ficar... Abri um pouco mais o Supermax pra gente mostrar aqui. Isso, assim, ó. A ideia é... Deixa eu até tirar isso aqui pra minha amiga poder ver. Melhor. A ideia é essa... Essa viradinha, né, Marcela? Isso. Mas também ela pode fazer com a... Tá fazendo com a frigideira normal, tá? Então aí ela vai fazer como se faz tapioca, né? O próprio omelete vai fechar, né? E no recheio. Então não tem problema nenhum. Essa panelinha é legal porque ela deixa bem no formatinho de roistir mesmo, né? Redondinha. Isso, isso. Então, pra não fugir da... Tô curiosa pra ver. Pra ver. Não dá pra abrir não, né? A gente pode abrir pra ver como é que ficou essa parte. Ó como é que já tá bonita. Já está entrando na... E essa panelinha é boa também, que você pode ver, ó. O outro ladinho. Eu acho que tá bem legal. Uau, esse tá bem legal. Vamos servir? Vamos. Deixa eu só desligar aqui pra você. Então a gente tira aqui. Uau. A gente tá fazendo assim. Aí vai dar uma ajustada, né? É, eu vou dar uma ajustadinha. Pronto. Pronto. Eu vou te... É uma refeição completa. Olha só. Pode dar uma enfeitadinha. Se quiser. Vou colocar um angelicãozinho. Então tá aí. Pra você que tá com a gente. Esse é o Yami Roshi. Com Ratatouille. Olha. Agora, gente. É assim. É porque, infelizmente, não tem... Por enquanto, não apareceu uma mente de Cristo. Pra poder fazer com que você aí de casa consiga sentir o perfume que nós estamos sentindo aqui. Mas é muito, 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 muito perfumada essa receita. Muito legal. Eu acho que a quantidade de azeite foi adequada. Foi toda uma harmonia colocada que eu achei que... Uma combinação muito, muito legal. Muito feliz. Muito feliz, muito feliz mesmo essa combinação. Agora, é o seguinte. Não dá pra provar porque tá assim, pelou, não tá quente. Mas a gente tá aqui... Eu não sei. Já que a gente tá falando de Yami, tá sim, Yami, Yami. Né? Tá uma delícia. Ó, vamos fazer o seguinte. Pra você que quer fazer a receita e precisa de dois ingredientes anotadinhos, a chefe Marcela vai estar passando pra você agora. É, são três Yami médios, vai depender do tamanho da sua frigideira, tá? Uma berinjela, uma abobrinha, dois tomates, o manjericão a gosto, o sal e um pouquinho de azeite. Pronto. Vamos fazer o seguinte. A gente tenta depois rodar de novo no outro bloco, no terceiro bloco, os ingredientes pra que ela, sei lá, não pegou. Aí ela confere depois direitinho. Pra você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente, felicidade. Beijo no seu coração e o presente é exatamente o versículo que a gente orou hoje. Tá aí no vídeo. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a sua inocência, o seu bem-estar e repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. É o Salmo 35, o versículo 27, felicidade. É isso, então. Nós vamos começar uma conversa bem interessante aqui sobre doenças cardiovasculares no nosso tema saúde aqui do Espaço Feminino. E nós temos aqui a Elaine, o Bruno e a Isabela que vão estar nos ajudando. Todos já foram apresentados no primeiro bloco. E durante o bate-papo aqui, você vai acompanhar em cada take de cada um deles os contatos dos nossos convidados. E, gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito legal mesmo. Então, vamos começar com a causa das doenças cardíacas. Elaine, você falou um pouco no primeiro bloco de algumas coisas, mas pode ser que ela tenha começado a assistir essa conversa agora. Certo. Então, a gente sabe que o tabagismo, o estilo de vida sedentário, podem ser alguns dados aí sobre essas causas, né? Isso. Mas fala melhor pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Isso. As doenças cardíacas adquiridas, né? Que nós estamos aqui falando sobre isso, doenças cardíacas adquiridas. As doenças cardíacas, elas têm, como eu te disse já antes, tem tudo a ver com o estilo de vida das pessoas. Porque o sistema cardiovascular, ele envelhece com o organismo de uma forma geral. Mas a gente espera que esse envelhecimento seja harmônico, né? Que ele vá acontecendo paulatinamente. Alguns estilos de vida propiciam uma precocidade nesse envelhecimento, né? Alguns estilos de vida errôneos, eles vão fazer com os mecanismos oxidativos, entrem em ação mais precocemente do que entrariam com a faixa etária. E a gente vai sofrer, então, problemas cardiovasculares que você poderia encontrar numa pessoa de 90 anos, né? Uma pessoa de 80 anos. Hoje em dia, a gente tem um grupo grande de pessoas adoecidas na faixa aí dos seus 50 anos, 45, 50 anos. Por quê? Por causa de estilo de vida errado. Alimentação errada, né? Estresse emocional. É uma coisa que tem, assim, um impacto importante, porque o estresse emocional, ele faz a gente secretar hormônios, e esses hormônios, eles são deletérios, né? Os hormônios que existem pra nos defender diante de uma situação de estresse, de luta, de fuga, né? Por exemplo, no assalto, a pessoa vai secretar adrenalina, vai secretar cortisol. Não tem jeito, você tem que... Porque você tem que estar preparado pra qualquer coisa. Mas só que o estresse diário, as pessoas secretam esses hormônios em quantidade exagerada, sem que isso tenha algum proveito na situação. Porque, na verdade, você não está enfrentando nenhum problema externo. O problema está dentro da sua cabeça. E causam... E causam vários problemas. Porque esses hormônios, eles levam à constrição dos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos se retraem, e eles se machucam quando fazem isso. Uma forma de explicar. Sim, perfeito. Muito didático. É muito legal a gente ter uma companhia, assim, de profissionais como vocês, que ajudam a gente a entender coisas de uma forma mais simples. Temos ligação. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Falamos com a Fátima, é isso? Isso, meu amor. Oi, querida. Então, pode fazer a sua pergunta. Olha só, Márcia. Eu tenho... Eu estou com problema, assim, muita dormência, muita câimbra nas minhas pernas, nos meus braços. Mas mais nos meus pés. Eu não posso botar os pés no chão. as pontas dos meus dedos, é tudo dormente, dói muito, muito. Eu tenho muita câimbra na batata da perna, tudo dolorido, assim, sabe? À noite, eu não posso nem me esticar. Nossa, é muito dor, muita dor. E é tudo dormente. A ponta dos dedinhos, é muito dolorido, muito. Olha, Fátima, então vamos fazer o seguinte. Doutor Bruno, como é que tem alguma orientação para a Fátima? É, dormência, dor no membro inferior, tem várias causas, né? Eu teria que passar por uma avaliação mais detalhada. Ela falou de dor também? Falou de dormência, né? Eu falei dormência, dor. É isso, Fátima? Câimbra, dormência, muita câimbra, dormência. Então, tá. Tem desde os problemas vasculares, como varizes, ou até doença arterial mesmo, problemas nutricionais, a Isabela pode falar melhor, com defície de alguns nutrientes, podem dar essas dores também. A câimbra noturna é muito comum no idoso, por atividade física não tão corriqueira, e aí na hora noturna, onde ele descansa, que ele vai sentir essa dor, né? Então, dizer que seria só por doença cardiovascular, é complicado, né? Tem que ter uma avaliação arteriosa, mas sim, um dos sintomas que podem ser das doenças vasculares são as dormências, sim. Tem alguma observação? O uso de medicamento também, né? Tem que tirar essa. Como o Bruno falou, tem uma série de coisas que podem causar isso aí. Então, a gente ficaria com, inicialmente, um problema ósseo muscular, quer dizer, algum problema de coluna, coluna lombar, tem que ser vista, postura, estresse emocional, que às vezes a pessoa dorme, mas não consegue relaxar naquele período noturno, fica contraída, e às vezes o uso de medicamento, né? Então, o uso de diurético, que é muito comum, às vezes no paciente hipertenso, é uma das maiores causas de câimbra, que é uma hiatrogenia. Tem que corrigir. Eu tomo remédio de pressão, tudo isso. Você toma remédio de pressão, é isso? Tomo, tomo. Tomo pananenalol, tomo outro pra fazer o urinar, tem um outro nome ali, que é complicado também. Então, esse medicamento é Fátima, né? O nome dela? Isso. Fátima, esse medicamento pra urinar é um diurético, e o diurético, ele cursa como efeito colateral. O mais comum do diurético são as câimbras. Então, às vezes as câimbras se localizam mais normalmente no mesmo inferior. Mas não é necessário que seja no mesmo inferior. A pessoa pode ter câimbra em qualquer musculatura. Agora, Fátima, você, se já está medicalizada, é porque você vem fazendo algum tipo de acompanhamento médico, certo? Isso é do problema que eu tenho, que você sabe. Então, agora é legal que você retorne, então, ao seu médico. Tem que conversar com o colega, com o médico, e dizer, doutor, estou tendo câimbra, assim, pode ser da medicação? Sim. Porque muitas vezes acontece, às vezes o paciente já toma, Fátima, um medicamento há muito tempo e está bem adaptado. Tem que usar mesmo, é. Isso, mas às vezes, por algum motivo, aquela medicação, em determinado momento, ela passa a apresentar um efeito colateral e é para isso que tem médico, né, gente? Vai no médico, muda o remédio. É, porque às vezes a gente está, enfim, tem por alguma questão, ela pode estar até querendo algum apoio agora, né, ou não conseguir, talvez, uma vaga, enfim, mas é legal que a Fátima realmente procure aí a assistência do próprio médico. É, é provável que seja, no caso dela, deve ser o diurético, tu achando. Isso. Agora, Isabela, assim, é interessante que a Fátima também procure pensar na alimentação, não é? Sim, Fátima. Não, ela já não está mais... que pena. Tem que ver em relação, atividade física é muito importante, se ela está se hidratando adequadamente, e como é que está a alimentação dela, a questão do sódio, porque se ela tem pressão alta, já é um indicativo que ela não pode comer muito alimentos industrializados, ricos em sódio, enlatados, então todas essas questões têm que ser avaliadas. Eu acho que é um, é uma anamnese muito criteriosa que a gente tem que fazer para, é, nutricionista não dá diagnóstico, né, a gente simplesmente entra com cuidado nutricional prescrito pelo médico, mas na verdade a gente pode ver algumas sinais e sintomas que podem levar a apresentar esse tipo de dor ou de, que a gente chama, de incômodos, de incômodos, né. Bom, então nós vamos para o intervalo e eu queria só convidar você a continuar com a gente, é, e participando também pelo telefone 2112-6222. Inclusive, é muito legal também a sua companhia na nossa página no Facebook, Espaço Feminino. Tão legal saber que tem tanta gente assim, curtindo, mandando seus comentários, é muito bom. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.